Fala viajantes! E aí, como que vocês estão? Vou levar hoje vocês para um passeio de Cuba Alternativa, na verdade Havana Alternativa, que eu me encontro aqui na capital. E é a alternativa por dois motivos. Primeiro que vamos passear por lugares que a gente ainda... os turistas não passam normalmente. E segundo, porque o passeio é todo feito de... bicicleta, é isso mesmo. Serão quatro horas de passeio. A gente vai passar por alguns bairros, alguns paladares, algumas coisas que... alguns bairros que antigamente eram proibidos à entrada de turista, e agora está mais liberado. Mas são coisas que os turistas normalmente não fez. Se vocês quiserem ver isso, acompanhar com a gente, é só seguir. Isso aqui é uma comunidade que tem alternativa aqui, onde há alguns anos atrás existia muita violência, e um artista plástico começou a pintar um muro, no principal ali, e ele foi preso por mais de um ano, e depois as crianças dos colégios continuaram a fazer as pinturas, e o governo não pôde fazer mais nada. E hoje virou uma comunidade que existem escolas, artistas, e todo mundo circulando por aqui, bares e restaurantes. É, andar pelas ruas aqui mesmo. É uma das cidades também. Sim. Andar pelas ruas aqui do centro antigo de Havana, lembra muito as ruas de Salvador. O legal dele. Ok. Esse é o bairro chinês, em Cuba. De 5 km. Só que, por incrível que pareça, é um bairro chinês que não tem chinês. Porque esse bairro foi fundado antes de Fulgencio Batista, quando Cuba tinha um contrato com os chineses, e eles traziam os chineses pra cá. Só que o que acontecia nessa época, era um contrato fictício. Os chineses vinham pra cá e eram explorados. Então o bairro foi construído pra isso, só que na verdade era uma grande mentira. Na Revolução Cubana, Che e Fidel Castro e tal, acabaram com esses contratos. E como já tinha muitos chinês aqui da época, que eram escravizados, eles foram libertados, e a partir de então, esse bairro ficou livre. Um mercado urbano pinto. Um mercado urbano pinto. Agora, estamos adentrando em Havana adiandro. Amigos, essa foi a primeira praça em Cuba, que foi projetada, na verdade, ela foi reformada para os próprios cubanos. Aqui existe muito comércio, nesse momento que eu estou, não está tendo muito. Atrás de mim aqui está a Rua Brasil, é considerada a segunda rua com mais comércio aqui em Havana. Tem muita cultura aqui, apresentações e tal, só que essa praça não está no roteiro turístico dos guias, de um modo geral. Essa praça é mais voltada para os próprios cubanos que moram aqui em Havana. Então, é uma praça com muita energia, com muito calor e que vale explorar. Valeu! Amarramos as nossas bicicletas aqui. Essa aqui é aquela praça que eu acabei de fazer. Está vendo? A Rua Brasil, que é uma rua de comércio. E vou dar aquela paradinha para tomar um café, uma aguinha, para poder seguir viagem. Quanto é isso? Um cafezinho. Um bom cafezinho. Um bom cafezinho. Tenho... Essa é a primeira parte aqui. É uma exposição das coisas, que vendem algumas artes. E agora, a gente vai subir no ateliê do artista que faz tatuagens. Fica uma ruela aqui em Cuba. Vamos ver o que está lá em cima. Amigos, chegamos em uma casa de tatuagem que até pouco tempo atrás era ilegal. Ou seja, faz alguns anos que foi ilegalizado. E a nossa guia estava nos explicando, se quiser aparecer aqui. Que só é legalizado porque o dono se propôs a, de alguma forma, fazer trabalhos sociais. Então, durante alguns dias da semana ele deixa as crianças virem, fazer desenhos e tal. E por causa disso, hoje esse espaço de tatuagem que até recentemente era ilegal, considerado ilegal, está legalizado pelo governo. Mas, obviamente, existe um pagamento para... Mes a mês. Mes a mês, tipo um aluguel para o governo, para esse dia estar aberto. O governo, como se fossem taxas. Taxas. Você vê que é um socialismo que não é lá tão socialismo assim, né? Vou mostrar um pouquinho a vocês do espaço aqui. Estavam proibidos nos aluguelos de tatuagem. Estavam proibidos porque eram muito inseguros. Doze anos. Sim, há só dois anos. O governo, o governo... Bom, as mesmas pessoas não sabiam de onde era que os dueños lhes proveiam as agujas, as tintas. Sim, sim. Era um pouco peligroso realmente. E as feitas foram feitas. E as feitas foram feitas. Mas, bem, há seis anos atrás, em este novo começo de negócios privados e toda esta revolução diferente, de diferentes conceitos de negócios, voltaram a dar a licença para ter negócios como este. O que acontece? Sabe? Detrás, 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 quase sempre há coisas ilegais. No, realmente ilegais. Sim, porque, por exemplo, aqui no estado, não temos lugares onde podamos ir a comprar tinta, agujas e o necessário para ser nevamente... E, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma paradinha aqui porque a gente está passando em frente ao Capitólio Isso aqui é a réplica do Capitólio dos Estados Unidos Eles copiaram o projeto... E é... A CIDADE NO BRASIL Chegamos no Malecon A CIDADE NO BRASIL É 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 A CIDADE NO BRASIL E o engraçado disso aqui É essa sensação de estar andando em uma via tão larga Projetada para tantos carros Mas passam pouquíssimos carros por causa dos embargos E todos... A maioria dos carros Todos os carros antigos Com muitos turistas É um passeio muito bacana Está valendo demais a pena Vamos lá Vamos continuar Pois eles são o que chamam muito a pensar aqui ó Prédios em ruínas Na aula principal A diferença de algumas construções que ainda estão em total ruína E outras mais modernas Que a gente vai ver é um pouco mais pra perto A gente vai ver Que poder见 os carros Então já tristes De De non de 율 Amigos, espero que vocês tenham gostado do passeio de bicicleta. Eu também, Feral. Eu gostei muito, muito obrigado por tudo. E vamos terminar com um brinde. A Cuba e ao Brasil. Saúde. Tomando uma cerveja original daqui. Fima. Fima. Saúde.